Dom Antônio, eu queria citar também mais uma declaração de Dom Bertrand, na época das eleições do ano passado, 2006, para presidente. Perguntado, ele foi perguntado quem escolheria para presidente, ele é um cidadão que teria que escolher. Ele deu apoio, ele declarou a simpatia dele por Geraldo Alckmin. Eu gostaria de saber de Dom Antônio se isso foi uma posição pessoal dele ou foi o posicionamento oficial da família imperial. Não, 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 isso foi uma posição pessoal dele, seria o posicionamento dos outros membros também da família, mas é uma questão de foro íntimo. Não é por isso que nós aconselhamos as pessoas de votarem nesse ou naquele. Então, inclusive, no nosso movimento, nós fazemos questão de não dar apoio oficial a nenhum candidato. Nós falamos, inclusive, para os membros dos círculos monarcas, dos vários membros do movimento, para que não haja um apoio explícito a um candidato ou a outro. Porque a monarquia está acima disso. A monarquia é a política. A política, exatamente. Ela é a política. Ela está acima dos partidos. Ok, falando em a política, não se girem nenhum... Não é que ela seja a política, ela é imparcial. Política, ela é política. Inclusive, o monarca tem que participar, tem que se interessar e tem que ter opinião. Ele não pode ser aquele boneco que diz amém para tudo que o parlamento trouxer, que o gabinete trouxer, que o próprio Senado, a Câmara de Deputados trouxeram. Ele não pode dizer amém para isso. Se houver alguma coisa que toque com relação ao direito natural, que vá contra o direito natural, o monarca tem o dever de vetar. E vetar toda vez. E se é uma coisa que realmente toca gravemente o direito natural, ele tem que vetar e se ameaçarem, destituí-lo, que ele perca o trono. Mas ele tem esse dever. A população, o povo brasileiro é como uma família. O pai tem o dever de defender seus filhos. De vez em quando o filho, de repente, quer pegar um caminho errado, ele vai até discutir, brigar com o seu companheiro, brigar no seu bom sentido, né? Sim, sim, sim. Mas o pai tem o dever de bater o pé e dizer não, não aceito. Sim, sim. Então, por exemplo, no caso de... Então, que caia a monarquia. Isso. Ah, que caia a monarquia. Entendi, entendi. Numa monarquia parlamentarista, seria a brasileira, ok? O rei, o imperador, ele não governa, ele reina. Mas ele tem, ele teria esse poder, chamado poder moderador, que não, Pedro II teria também, de nomear, por exemplo, o primeiro-ministro? É, normalmente, eu acho que a Constituição de 1824, que é a mais perfeita das Constituições que foram feitas, ela teria que ser adaptada aos tempos atuais, né? Normalmente, o monarca, ele, ele, o parlamento apresenta, porque o primeiro-ministro seria escolhido de acordo com a maioria parlamentar, né? Essa maioria parlamentar vai apresentar a lista tríplice. Normalmente, o primeiro nome é o que seria escolhido, que é a de preferência do parlamento, né? Agora, se esse primeiro nome for uma pessoa que tenha um passado, que não condiz com a condição, com a situação que ele, ou com a função que ele assumiria, o monarca tem um, ele pode vetar e escolher o segundo ou o terceiro nome, né? Mas quando ele é escolhido, esse nome passa pelo parlamento também para aprovação ou não? Não, esse nome é indicado, esses três nomes são indicados pelo parlamento. São indicados pelo parlamento, ah, para que o monarca escolha. Agora, se os três não servirem, o monarca desse parlamento pode, indica outro. Não é o monarca que vai indicar. Isso em todas as monarquias são assim ou seria participado da brasileira? Isso seria participado com relação ao poder moderador. Poder moderador, que é de 1824. Mas eu acho que é um poder muito importante, porque ele harmoniza os três outros poderes, né? Ele tem que ter, numa situação como nós tivemos agora há pouco tempo, com a questão do ensalão, com os outros, etc, 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 etc. Então, por exemplo, seria ótimo. O parlamento seria dissolvido. O monarca chegaria, ele dissolveria o parlamento, chamaria a população a escolher novos representantes. Então, a maneira mais democrática, né? É uma defesa do povo. Entendi, é uma defesa da nação. Exatamente. Agora, ele não pode, é ele escolher. Ele diz, agora vamos destituir e vocês escolhem outros, né? Vamos escolher outros, porque eles não estão dando certo. E o poder moderador, ele impede que um poder comece a interferir na área do outro. Que o judiciário interfere no legislativo, no legislativo, no executivo, que acontece muito atualmente, né? Muito, está acontecendo demais, né? O legislativo agora está interferindo diretamente no judiciário, no executivo, né? Direto. O executivo, enfim, né? Direto. Esse independente, o senhor falou que não é suprapartidária, nesse caso, a monarquia, né? Então, independente do monarca, né? Qualquer corrente, um primeiro-ministro, ele poderia ser da esquerda ou da direita? Não, não importa. Exatamente. Não importa. Não importa. Agora, o monarca tem que estar lá vigilante, para que ele não tome medidas que vão contra o direito, contra o direito natural. Porque o direito natural, o direito, está acima das leis do homem, né? Perfeito. Perfeito. Existem também algumas críticas, né? Feitas a Dom Luiz e Dom Bertrand, sobre as questões da reforma agrária, sobre a TFP, que seria um discurso de extrema-direita, né? Eu gostaria de saber a posição da família imperial. É, não tem nada de extrema-direita. A TFP é simplesmente uma organização que luta contra a reforma agrária, contra o comunismo, contra, enfim, certas coisas que têm acontecido atualmente, né? Com relação à reforma agrária, bom, eu não sou membro, sou amigo de vários membros, inclusive amigo da grande maioria, né? E são pessoas muito boas. Não são a extrema-direita. A extrema-direita e a extrema-esquerda se equivalem. A extrema-direita é a Hitler. A TFP não tem nada com a extrema-direita. Os membros da TFP não tem nada com a extrema-direita. A extrema-esquerda é o Stalin, a extrema-direita é o Hitler. E os dois, se nós começarmos a analisar, estudar os dois, são exatamente o mesmo. Mesma coisa. Mesma coisa, né? Então não são extrema-direita. Dom Luiz e Dom Bertrano não têm nada a ver com o extrema-direita. É bom que seja falado. Não tem nada a ver com isso. Porque é uma das críticas que fazem a ele, quer dizer, mais um movimento para denigrar a imagem. Usa-se muito da calúnia atualmente, né? Para se denigrir uma imagem, né? E Dom Luiz e Dom Bertrano não têm nada de extrema-direita. Inclusive, eles têm aquele... Dom Luiz, no caso da Ressoura da Monarquia, ele sabe muito bem que vai ter a Constituição, que ele vai exercer, exerceria o poder moderador, né? E que exerceria com total imparcialidade. E Dom Luiz tem uma coisa. Quem não o conhece, eu sou muito suspeito em dizer, porque é meu irmão, né? Mas as pessoas que o conhecem, sabem que é das pessoas mais justas que se têm contato, né? Então, eu seria incapaz de fazer a injustiça. Agora, seria firme nas posições que colocariam em risco a segurança ou o bem-estar da nação. Defenderia, como o Dom Antônio falou, os direitos naturais. Direitos naturais, exatamente. Do povo brasileiro. Exatamente, é. Como seriam esses direitos naturais do povo brasileiro? Tem vários. Direito à vida, né? Perfeito. Está na Constituição, né? Exatamente. Mas direito à vida, isso equivale a aborto. Nós somos totalmente contra, porque nós achamos que o aborto é uma, a partir da fecundação existe o homem, com o corpo e a alma, né? Então, é uma questão que muita gente diz, não, mas uma semana, que... Não, foi fecundor, existe a vida. Existe o homem com corpo e a alma. Perfeito. Então, totalmente contra. Isso, eu tenho certeza que o Dom Luiz, o Dom Bertrand, eu vetaria, e meus filhos estão sendo criados para vetar uma lei dessa. Perfeito. Porque eu acho o aborto, o assassinato é abominável, porque não dá chance à defesa. A criança, o, né, o, nasce em turno, o futuro nasce em turno, a defesa. Perfeito. Isso, enfim, isso é uma das posições, e várias outras posições nesse sentido. Perfeito.